Glória a Deus, que Deus abençoe, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez, hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024, estamos aqui para orar em seu favor mais uma vez, pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Queridos irmãos, eu já quero pedir para você compartilhar, bom dia a todo povo de Deus, eu não sei qual horário que você está orando, muitas pessoas em outros países, em outros estados nos acompanhando, fico feliz em saber que existe multidões de pessoas nos acompanhando e crendo que por intermédio da oração a vitória ela vem. Compartilhe agora mesmo com o maior número de pessoas que você possa compartilhar e vamos meu irmão, orar a Deus e clamar a Deus, porque a última palavra quem dá não é o homem, é Deus. E Deus neste momento já está com as suas mãos estendidas, preparado para socorrer a sua vida e mudar este cenário triste que você está vivendo. Levante a sua cabeça, porque a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos felizes em ver tantas pessoas sendo abençoadas pelo poder do nosso Deus. São muitas pessoas, queridos irmãos, que têm entrado nesta campanha, faz um milagre em mim, têm sido curados por Jesus, têm sido restaurados pela glória do nosso Deus e com toda certeza, neste momento eu tenho certeza que você também vai receber o seu milagre. Quem sabe estou falando com pessoas que estão no hospital, o médico te deu alta para ir para casa, mas a alta que ele te deu, você não queria, porque foi uma alta já dizendo, está desenganado, não tem mais o que fazer, leva para casa, leva para aproveitar os últimos minutos com a família. E Deus neste momento tocou em mim para orar em teu favor e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Você sabia que vai acontecer uma mudança extraordinária? Vai acontecer uma mudança gigantesca na sua vida? Se você clamar a Deus neste momento juntamente comigo, sua vida não será mais a mesma. Deus vai fazer uma mudança extraordinária. Prepare para cantar o hino da vitória. Prepare para dar o grito da vitória. Porque o Senhor dos Exércitos já está com as suas mãos estendidas para transformar a sua dor em um cântico de vitória. Uma resposta do céu. Eu já estou vendo chegando para você neste dia de hoje. Hoje é terça-feira, um dia especial, um dia em que Deus reservou para honrar a fé daqueles que estão em, meu querido irmão, vindo de todas as partes, para fazer parte dessas grandes campanhas reveladas por Jesus, através de compartilhar. Compartilhe, põe aí no seu status agora, envie para os teus amigos, envie para as pessoas que você sabe que está necessitando da libertação de Deus. O momento é esse. Isso, vai lá, compartilhe, coloca aí no seu status que as pessoas vão começar, meu irmão, minha irmã, fazer parte desta campanha e vão ser agraciados também pelo poder do nosso Deus. Olha, o Senhor diz na sua própria palavra, Chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós. Eu gosto muito de mencionar o Salmo 70, porque o salmista, ele vai mencionar dizendo, apressa-te a Deus, olha que coisa tremenda, ele vai pedir pela pressa, pela urgência de Deus, e Deus pode, queridos irmãos, trazer a urgência dele para a sua vida. Você que não aguenta mais ficar desempregado, você que não aguenta mais esse tratamento, o médico já falou para você, vamos continuar com o tratamento, mas não está tendo resposta, vamos continuar com os remédios paliativos, mas não está resolvendo a sua enfermidade, cada dia que passa, pior está ficando. Venha, meu querido irmão, clamar a Deus comigo. Todos os dias nós estamos orando com vocês aqui. No horário das 9h45, nós estamos recebendo uma mensagem do coração de Deus, para o coração de todos que desejam ouvir a voz de Deus. Então, não tem o porquê de você se entregar à depressão. Deus está falando 24 horas por intermédio deste canal do YouTube, abençoando a sua vida e abençoando a vida da sua família. Você não pode permanecer com a cabeça baixa de maneira nenhuma. Existe um Deus olhando para você, existe um Deus que está contemplando a sua dor e já está estendendo as mãos para fazer mudança no seu cativeiro da noite para o dia. Vamos, preparado estamos, vamos falar com Deus através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que recebeu livramento de assalto, livramento, ei meu querido irmão, de atropelamento, livramento de acidente. Tenho muitos testemunhos de pessoas que entrou na campanha pedindo milagre para a família, pedindo milagre para o filho, pedindo milagre para a filha, pedindo milagre para um amigo que estava hospitalizado e já teve alta, já está em casa, muitas pessoas estão sendo agraciado pelo poder do nosso Deus. Só não é abençoado aquele que não quer, só não é abençoado aqueles que ainda não se inscreveu no canal, porque aquele que quer ser abençoado, ele coloca esta oração 24 horas dentro da casa dele para abençoar a família dele, para abençoar a casa dele. Oh maravilha de Deus, é meu irmão, minha irmã, quem gosta de coisas boas está ligadinho aqui no canal do YouTube, quem gosta de ser abençoado por Deus, está ligadinho aqui no YouTube todos os dias orando juntamente comigo. É o povo do mundo todo conectado conosco, é o povo do Brasil inteiro. Estamos cruzando os oceanos, estamos chegando na África, na Oceania, na Europa, olha, estamos chegando na América. Só para você ter ideia, coloca aí agora, qual a região que você está me acompanhando? Qual a região que você está orando comigo? Só para você ter ideia, por isso que o diabo fica desesperado. Ei, meu irmão, ainda mais uma manhã como essa, em Santo Genjum a Deus, aqui estamos para orar por você. Se você orar comigo e não receber a bênção do Senhor Jesus, ei, meu irmão, não precisa orar com mais ninguém. Por quê, pastor? Porque agora Deus vai te dar a vitória, agora Deus vai te dar o milagre, agora Deus vai mudar este cenário triste que você está vivendo, este cenário de dor que você está tendo, este cenário que vem causionando tristeza para o seu coração. Já pensou em sumir e não dar endereço para ninguém? Olha, Deus está me dando revelação tremenda aqui, hein? Meu Deus do céu, Ele vai curar agora. Ele vai curar pessoas agora. Ele vai transformar a situação de vida de pessoas agora. Ele vai levantar o paralítico agora. Ele vai abrir os olhos do cego agora. Ele vai restaurar os casamentos agora. Ele vai restituir famílias agora. É agora. Agora vai começar a acontecer um reboliço de Deus na história da sua vida. Então prepare o seu coração, prepare a sua fé e vamos falar com Deus. Porque Deus compreende, Deus te entende. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe desta prova que você está enfrentando, deste desafio que você está enfrentando, mas não abaixa a sua cabeça. Não saia da posição que Deus te colocou, porque existe um Deus que já falou. Ele já falou aqui que a vitória é sua, ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim. Vamos clamar pela misericórdia de Deus, igual fez aquele cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que mais me chama a atenção é que Jesus parou. A multidão não esperava que Jesus pudesse atender o simples, miserável, pobre de um cego. Não imaginava, não imaginava que Jesus pudesse parar e atender. Isso comprova, meu querido irmão, que Jesus não olha para a sua classe social. Não, 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 não. Jesus não olha, meu querido irmão, se você é rico, se você é pobre. Não, Jesus não olha, ele olha para a dor que está dentro de você. Você é uma alma preciosa para Deus. Você é uma alma, meu querido irmão, que ele, ele, ele deu a vida dele na cruz do Calvário para salvar você. Você é considerado alma preciosa para o reino de Deus. Vamos falar com Deus através da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos falar com Deus neste momento. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai. Meu Deus, são vidas e mais vidas que estão clamando comigo hoje, meu Pai. Uma terça-feira, muito mais do que abençoada. Meu Deus, é a tua palavra, Senhor, que nos diz, chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós. Nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui invocando, nós estamos aqui pedindo, meu Pai, ao Deus que faz milagres acontecer por intermédio da oração. Meu Deus, aqui estou, Senhor, pedindo a tua benção para a vida dos teus servos, para a vida das tuas servas, que estão orando juntamente comigo, meu Pai, que estão clamando juntamente comigo, todos os dias, meu Pai. Este povo está na fé, orando, buscando, suplicando, meu Pai, e crendo, meu Deus, na resposta que virá das suas mãos. Irmãos, entra, meu Deus, na vida desta pessoa, entra, meu Deus, na casa desta pessoa, entra, meu Deus, no lar desta pessoa. Tira ela de dentro desta aflição, tira ela, meu Pai, de dentro deste calabouço de angústia, de solidão, meu Pai, de depressão que ela está vivendo. Meu Deus, hoje é o dia, meu Pai, de alcançarmos vida nova, meu Pai. O Senhor é poderoso para transformar a situação de vida em que os teus servos, meu Pai, têm enfrentado, em que as tuas servas têm enfrentado, meu Pai. Todos os dias, meu Deus, eu tenho visto, meu Pai, os teus servos, que têm mandado os seus pedidos de oração, meu Pai, diariamente, Senhor. Livra, meu Deus, o teu povo, guarda, meu Deus, o teu povo, das aflições que têm vivido, meu Pai. Não somente, meu Deus, ó, meu Pai, na saúde, mas também no casamento, no trabalho. Meu Deus, quantas pessoas que estão pensando em desistir. Meu Deus, o Senhor é Deus para fazer. Ó, meu Pai, as tuas maravilhas. Neste momento, meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor. Garante o teu milagre, meu Pai. Ó, Deus, que faias aquilo que o coração do homem está desejando, que é cura, que é livramento, que é libertação, meu Pai. Ela quer transformação neste momento, por não suportar, meu Pai. O Senhor é Deus para fazer o que o homem não fez. Estende, meu Deus, agora as tuas mãos poderosas, meu Pai. Estende o teu milagre, meu Pai, neste momento, Senhor, para fazer do impossível se tornar possível, meu Pai. Meu Deus, eu creio, Senhor, no poder da unção. Eu creio, meu Pai, no poder do Senhor que age, meu Pai, através da oração. Ó, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para jogar por terra, meu Pai. Todos os levantes do inimigo que tem se levantado contra a vida desta pessoa. Meu Deus, as tuas mãos é poderosa, meu Pai. Ó, Deus, que faias. Ó, Deus, que realiza. Meu Deus, que coisa tremenda, Senhor. O Senhor está, meu Pai, pelejando nesta terra pelo teu povo. Livrando, meu Pai. Guardando, Senhor, todos os dias, meu Pai. É livramentos e mais livramentos, meu Pai. Que tem chegado, Senhor, para as nossas vidas. Meu Deus, todos os dias recebemos, meu Pai. Meu Deus, pessoas e mais pessoas, meu Pai. Necessitando de milagres das suas mãos. Traz, meu Pai, a sua grande vitória. Traz, meu Deus, um grande milagre, meu Pai. Para a vida desta pessoa. Para a vida deste homem. Para a vida desta mulher, meu Pai. Que em lágrimas está neste momento. Está pedindo, Senhor. Faz um milagre, meu Pai. Faz o teu querer neste momento, meu Pai. No ambiente de trabalho. Visita, meu Deus, os hospitais neste momento. Visita, meu Pai. Ó, Senhor, as cadeias públicas. Ó, meu Pai, vai dando os grandes livramentos, meu Pai. Vai trazendo, meu Deus, para a palma das mãos deste homem. Para a palma das mãos desta mulher, meu Pai. Milagres neste dia de hoje. Meu Deus, é testemunhos. E mais testemunhos, meu Pai. Que nós ouviremos. Olha o teu povo pedindo. Faz um milagre, meu Pai, agora. Faz um milagre, meu Deus, na área da saúde. Faz um milagre, meu Pai. No ambiente familiar. Faz um milagre, meu Pai. Honrando a fé deste povo. Que está suplicando, meu Pai. Não está suportando mais. A batalha que está enfrentando. Mas ela crê, Senhor. Ele crê no milagre, meu Pai. Ela crê no milagre, Senhor. E só tem um que pode operar esse grande milagre. É o Senhor. Então opera, meu Deus, agora. O que a mão do homem não fez. O que a mão do médico não fez, meu Pai. O que a cirurgia não fez. O Senhor é poderoso para fazer. Meu Deus, ela está em lágrimas, meu Pai. Sentindo dores e mais dores, meu Pai. Mas eu já estou vendo o Senhor, meu Pai. Trazendo uma alegria muito grande. Para o coração dos teus servos. Oh, meu Pai. Para o coração das tuas servas. Para os teus servos. Que neste momento, meu Pai. Estão suplicando. Estão na fé, meu Pai. Orando juntamente comigo. De manhã, de tarde e de noite, meu Pai. Estão numa fé inabalável, meu Pai. Estão insistindo e persistindo, meu Pai. Porque sabem que é somente o Senhor que pode. Oh, meu Deus, muda esse cativeiro. Muda, meu Pai. A história de vida deste homem e desta mulher, meu Pai. Que está neste momento, meu Pai. De joelhos dobrados. Ela necessita da cura. Ela necessita, meu Pai. É de um agir das suas mãos. Abre uma porta, meu Pai. Abre, Senhor, a porta, meu Deus. Agora que esta mulher está esperando. Há meses, há anos, meu Pai. Tudo está trancado. Tudo está travado na vida dela, meu Pai. Meu Deus, agora, neste momento em que nós estamos clamando. Neste momento em que nós estamos suplicando, meu Pai. Atende, meu Deus, agora. Atende, Senhor. A oração deste povo. A oração, meu Pai. Da Tua serva. Do Teu servo, meu Pai. Que neste momento, meu Deus, está crendo na resposta que virá das Suas mãos. Peleja, meu Deus, por esta família. Peleja, meu Pai. Por cada um que está em lágrimas. Meu Deus, desesperado. Devido tantas coisas que têm acontecido. Meu Deus, eu estou em campanhas. E mais campanhas, meu Pai. Nós não desistimos de orar por este povo, meu Pai. Meu Deus, da força, da coragem, da ânimo, meu Pai. Para cada um, Senhor. Neste momento, meu Pai, se levantar. Se levantar, Senhor. Se levantar, meu Pai. Nesta batalha que está enfrentando. Oh, meu Deus, eu já estou vendo. A Tuas mãos honrando. A Tuas mãos trazendo vitórias, meu Pai. E mais vitória para a vida do Teu servo. Para a vida da Tua serva, meu Pai. Tudo o que ela tem pedido. Eu já estou vendo o Senhor concedendo. Conceda, meu Deus, o Teu milagre. Conceda, meu Deus, agora. Neste momento de oração, Senhor. Trazendo, meu Pai. Oh, meu Deus, a Tua grande bênção. Trazendo, Senhor, agora. O Teu grandioso livramento. Meu Deus, esta pessoa que está orando comigo. No Seu ambiente de trabalho, meu Pai. Esta pessoa que está aflita, desesperada, meu Pai. Está orando comigo, Senhor. Dentro do trem, dentro do metrô. Dentro do Seu próprio automóvel, meu Pai. Na portaria de uma empresa, meu Deus. Está orando, Senhor. Estão clamando. Porque sabe, meu Pai. Que é por intermédio da oração. A oração move as Tuas mãos. Levanta, meu Deus, o paralítico. Abre os olhos do cego, Senhor. Traz mudança para o cativeiro. Desta pessoa, meu Pai. Que está, Senhor, desacreditado de tudo. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer um grande milagre. Oh, meu Deus, eu tenho certeza que neste momento, meu Pai. A Tuas mãos vai levantando os aflitos, meu Pai. Vai levantando, Senhor. Os desviados, Senhor. Que se afastou da Tua presença. E estão, Senhor, sem força de retornar para a Sua casa. A Tuas mãos é poderosa para levantar. A Tuas mãos é poderosa, meu Pai. Para transformar, meu Deus. O pensamento, o sentimento. Que esta pessoa, meu Pai, estava tendo. Levanta, meu Deus, agora. Porque a Tua palavra aqui nos dias. Que a glória da segunda casa. Será maior do que a primeira. E eu creio nesta promessa. O Teu povo crê nesta promessa, meu Pai. Milhares e milhares de vidas. Estão crendo nesta promessa, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer. Meu Deus, as promessas do Senhor vão se cumprir, meu Pai. Através da oração. Oh, meu Deus, eu oro agora. Pedindo a cura, Senhor. Cura, meu Deus, esta enfermidade. Tira, Senhor, esta doença. Tira, meu Pai. Meu Deus, esta doença que tem deixado esta pessoa, meu Pai. Desesperada, angustiada, meu Pai. Olha aí, meu Deus, é uma alergia no corpo. É uma enfermidade, meu Pai. Que surgiu, Senhor. Causionando preocupações. Mas agora, neste momento de oração. Meu Deus, aqui estamos. Clamando, suplicando, meu Pai. Pedindo, meu Deus, o Teu milagre. Pedindo, Senhor, agora. Em prol de cada vida, meu Pai. Que está necessitando de um toque das Suas mãos. Faz o que o homem não fez, meu Pai. Faz, meu Deus, agora. No coração desta pessoa. Transformando, meu Pai. Transforma, meu Deus, a vida. Transforma o pensamento. Transforma o sentimento desta pessoa. Meu Deus, nós Te pedimos neste dia. E já Te agradecemos, meu Pai. Hoje, terça-feira. Traz muitas bênçãos para a vida de cada um. Que está suplicando em oração. Que está clamando em oração. Que está pedindo em oração, meu Pai. É a Tua Palavra que nos diz. Tudo o que pedires a Deus crendo. O Senhor nos concederia. Então conceda, meu Pai. A salvação e a libertação para esta vida. A salvação e a libertação para esta pessoa, meu Pai. Que neste momento, meu Deus. Acabou o Senhor de receber uma notícia desagradável. O coração dela está diracerado. Está ferido, meu Pai. Mas o consolo se chama Espírito Santo. Espírito de Deus. Trabalha, meu Deus, agora. Peleja, meu Deus, agora. Por este povo, meu Pai. Que está todos os dias orando, meu Pai. Esta oração está chegando. Meu Deus, é na empresa. É nos comércios, Senhor. Esta oração está chegando nas escolas. Esta oração está chegando nos hospitais. Oh, meu Pai. Em muitos lugares, Senhor. Eu já estou vendo, meu Pai. As Tuas mãos arrancando, Senhor. As muralhas do caminho desta pessoa. E abençoando de uma forma especial. Abre as portas, meu Pai. Abre portas onde não há portas. Para esta pessoa que está orando. Abre portas onde não há portas. Para esta pessoa que está clamando, meu Pai. Meu Deus, é coisas lindas. Que os nossos olhos vão contemplar daqui para frente. Meu Deus, é milagres. Ao amanhecer do dia. Transforma, meu Pai. Esta guerra que este homem está enfrentando. Meu Deus, ninguém se entende dentro desta casa. Mas agora, neste momento de oração. Eu já estou vendo, meu Pai. Pelos olhos da fé. As Tuas mãos transformando, meu Pai. A situação de vida que esta pessoa está enfrentando. Transforma, meu Pai. Liberta pelo poder da Tua Palavra. Meu Deus, a Tua Palavra é fiel. A Tua Palavra é verdadeira. A Tua Palavra, meu Pai. É que transforma a vida do homem. A Tua Palavra, meu Pai. É que levanta o caído. A Tua Palavra, meu Pai. É que dá vida para aquele que não tem. Honra, meu Deus, agora. Peleja pelo Teu povo agora. Transforma, meu Deus, agora. Esta situação de vida que esta pessoa está vivendo. Tudo o que ela quer, meu Pai. Eu já estou vendo as Tuas mãos estendidas. E fazendo neste momento. Faz mesmo, meu Pai. Em prol de cada vida. Em prol de cada um, Senhor. Que dobrou os seus joelhos. Está clamando na fé. Está pedindo, meu Pai. Ao Deus da misericórdia. Ao Deus que faz. Ao Deus que realiza. Ao Deus que faz. O milagre da noite para o dia. Faz em prol desta família. Faz em prol deste jovem. Faz em prol desta jovem, meu Pai. Meu Deus, é o Teu povo. Meu Pai, carente. Necessitando de um milagre das Suas mãos. Peleja por eles, meu Pai. E grava o Teu grande milagre. E entrega o Teu grande milagre. Entrega a Tua grande cura. É o que eu Te peço neste momento. E Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos e amados irmãos. A oração que move as mãos de Deus. Seja agraciado pelo poder do nosso Deus. Neste dia de hoje. Eu já posso contemplar a mão de Deus. Ordenando o grande milagre para honrar a sua fé. Ainda hoje, ainda hoje, os Teus olhos contemplarão o braço forte do meu Deus, pelejando por você. Como diz a palavra de Deus, nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por você. E eu já estou vendo Deus pelejando pela sua vida, pela vida da sua querida e amada família. Não esturbe o seu coração. Credes em Deus. Que coisa tremenda, hein? Credes em Deus. Jesus disse, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Neste momento, eu pude contemplar o braço forte do meu Deus, trazendo vitória para a sua vida. Levante a sua cabeça. Através da oração, através da intercessão, o mal já caiu por terra. Hoje o seu dia será diferente. Hoje a sua vida teve um encontro verdadeiro com aquele que transforma a vida. Com aquele que muda o seu cativeiro. Com aquele que estende as mãos e faz do impossível se tornar possível na sua vida e na vida da sua querida e amada família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te honre, que Deus te proteja, meu querido irmão. Que caia sobre si as bênçãos do Senhor. Que caia sobre você as vitórias de Deus, que Deus já está preparando para entregar na palma das suas mãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe você que compartilhou. Você que não compartilhou, compartilhe agora. Você que não enviou para os seus amigos, envia agora esta oração. Você que não se inscreveu, se inscreve agora na oração. Se inscreve agora no canal do Youtube. Para que Deus possa, meu querido irmão, te abençoar muito mais do que já tem abençoado diariamente. Nós estamos aqui pedindo a Deus. Falando para Deus acerca dos seus problemas. E eu tenho certeza que o meu Deus já está decretando uma grande mudança para a história de vida que você está vivendo. Jesus diz na sua palavra, hein? Tudo o que pedires a Deus crendo, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Ei, meu querido irmão, está preparado para receber o milagre das mãos de Deus? Está preparado para receber um toque das mãos de Jesus? Se não está, se prepare, porque ainda hoje vai chegar uma grande vitória das mãos de Deus para a palma das suas mãos. Eu já estou vendo, eu já estou vendo o meu Deus se levantando e preparando um banquete de exaltação para a sua vida. Você vai ver, as muralhas de impedimento já caiu por terra. As muralhas de impedimento já caiu por terra. O meu Deus é Deus que peleja por este povo que clama. O povo que pede, o povo que busca, o povo que fala com Deus pode se preparar, porque vai acontecer um milagre que você nunca imaginou que pudesse acontecer na sua vida e na vida da sua família. Enquanto eu estava orando, Deus me mostrava uma viravolta acontecendo no ambiente de trabalho, no ambiente onde você vive. Você vai presenciar milagres a partir de agora. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de agora para todos sempre. Você diz Amém!